Olá, criança! Como vai você? Eu quero convidar você para nós vivermos juntos aqui no Canção Nova Kids, a quaresma. Quaresma, tia Delita, o que significa quaresma? Ahá! São 40 dias. A palavra quaresma vem do latim, que significa 40 dias. 40 dias quer dizer que todos os dias, por 40 dias, nós vamos estar juntinhos aqui no Canção Nova Kids. Um vídeo diferente por dia, uma história diferente por dia da vida dos santos. Porque você sabe, né? Eu conto a história da vida dos santos. E tem uma coisa muito legal. Os santos, eles viveram como Jesus. Eles aprenderam a viver com Jesus. As virtudes. São as virtudes que fizeram dos santos os santos. Faz todo sentido, não é? Então, a cada história que eu contar nessa quaresma, nós vamos aprender com o santo do dia, da história que eu estiver contando, uma virtude nova. Ah, eu não vejo a hora de aprender com os santos e você. Ah, então me espera. Amanhã nós estamos juntinhos aqui para a primeira história da quaresma. E aí E aí Obrigado.